E aí galera, beleza? Olha só quem voltou. Depois de uma semana, estamos aqui de novo com o Factions BBB. Peraí, Factions BBB? Não, isso não pode... é zoeira a tua NerdSony. Não, calma, calma gente. Primeiramente, eu não assisto o BBB e eu acho uma big bosta aquilo, sinceramente. Mas enfim, a ideia é legal, cara. Como que vai funcionar essa série, esse novo servidor? Eu já falei, eu não vou jogar, eu vou ser Master, vou ser Staff. Então, em vez de eu mostrar a evolução da minha facção, eu vou mostrar a evolução de todas as facções. As maiores, né, claro, porque todas não tem como. E a série toda vai funcionar como um mega reality show, né, que eu não só vou mostrar a evolução de cada facção, como também vou fazer eventos, né, que seria tipo... Tipo aquelas provas que tem no BBB lá, não sei o nome, porque eu não assisto aquela porcaria. Mas enfim, a primeira prova já tá aqui, eu já elaborei certinho e ela vai ser um parkour. Vai acontecer exatamente no dia que abre o servidor, que vai ser anunciado ali no Discord. Eu só adianto pra vocês que falta pouco, então fica esperto. Porque no dia que abrir, na hora exata que abrir o servidor, o primeiro player que terminar esse parkour e subir aqui no topo do beacon, vai ganhar um VIP e cash de graça. O segundo e o terceiro lugar também, cara. Eu vou pensar ali um VIPzinho um pouco mais básico, mas olha só. Aqui tá a historinha bonitinha, né, teve o invasor que furtou o nosso beacon, aquele barco no caso. Aí a gente precisa recuperar, né, tem que ajudar o polvo gigante aqui. Você passa por dentro do polvo, olha, sai aqui desse lado e ele, tipo, já destruiu o barco, né, pra vocês poderem invadir aqui. Daí faz o parkour todo e não acha que o parkour é fácil. O começo aqui pode até ser fácil. Mas tem umas partes ali que tem umas estratégias muito cabulosas. Eu não vou mostrar agora pra não estragar a graça do vídeo. Mas sério, no que o servidor abrir, todo mundo vem pro evento ali, que eu já vou tá gravando na abertura. Depois do evento, a gente vai pro reality show ao vivo, né, que eu vou mostrar as facções evoluindo. Eu não vou minerar, eu não vou farmar, não vou fazer nada. Mas a gente vai acompanhar as top facções ali. Agora não tem nada no money top, né, não tem nada no servidor inteiro, porque foi tudo resetado. Eu tô na top, mas eu tô porque eu tava testando ali e eu não consegui nem desfazer por causa do novo plugin. Olha só isso, sua facção não pode ser desfeita, pois possui um nível de punição. Eu expliquei detalhado ali no Discord pra quem quiser ver, mas basicamente, se a tua facção usa hack, um membro só que seja, ou se alguém fizer panela, a facção toda vai sofrer uma punição. Não vai ser todo mundo banido, mas vai tendo restrições, vai ganhar menos status, vai ter que pagar mais caro na loja, vai demorar mais pra regenerar o poder, essas coisas, tá ligado? Até o último nível, que é blacklist total. Daí, tipo, nunca mais pode jogar do servidor, mas a gente não quer chegar a esse ponto. Isso aí é só quando vê que não tem mais solução, tá ligado? Daí a gente vai punir os caras pelo bem dos outros que querem jogar. Mas pode ficar tranquilo, cara, só não recrutar nenhum hacker ali pra tua facção, seguir as regras direitinho, que você não vai sofrer nada disso. O servidor, assim, em si não tem muita novidade, né, porque é um reset do Facts Pirata. A gente até voltou aqui com o Mega Banner Pirata bonitão, tem os coisinhas ali do barco, vai vir o FUP Grades que a gente ficou devendo, e outras coisinhas, assim, mais pequenas, mas, tipo, o grande foco é isso. Sem hack e sem panela. E sem o Nerdstone também. Brincadeira, gente, eu não vou estar ali fisicamente pra vocês me irritar, mas eu sempre vou estar The Game Mod 3 gravando. Acho que eu vou estar até mais presente do que antes, né, porque, tipo, eu sempre vou estar fazendo um evento diferente em algum vídeo. Por mais que vocês não me vejam, eu vou estar vendo vocês e todo mundo vai aparecer no vídeo, cara. As principais facções ali, se preparem, porque mesmo que vocês não queiram, eu vou estar lá fazendo o reality show ao vivo. E se de repente, assim, por acaso, eu pegar alguém cheatando ao vivo, vai ficar feio pro teu lado, cara. Além da punição, o servidor inteiro vai ver. Aí, fudeu. Enfim, galera, basicamente vai ser isso aí. Vou deixar pra mostrar o resto no decorrer da série. E já vou avisando. Falta pouco. Quem quiser garantir seu VIP, a pré-venda já tá aberta, cara. É só ir ali na loja e comprar, que não vai gastar o tempo. Quando o servidor abrir, que vai começar a contar. E detalhe, não tem cupom dessa vez. Mas se você comprar pelo método do PicPay, tem 20% de desconto automático. Então, aproveita lá, porque agora sim, a gente pode ir pro trailer. E aí E aí E aí E aí It's Godzilla. These are dangerous times. Godzilla's out there and he's hurting people and we don't know why. There's something provoking him that we're not seeing here. I'm with the same opinion. The myths are real. There was a war. And they're the last ones standing. Who bows to who? Kong bows to no one.